Oi galerinha, tudo bem com vocês? Esperamos muito que sim, estamos aqui na fazendinha, mais um dia lindo, parou a chuva, porém tem muito vento, mas o dia tá bem bonito e tá bem frio. Então galerinha, nós estamos com muitas novidades, tem muitas novidades por aí e aqui a gente veio mostrar pra vocês que a gente tem um ajudante agora que vai nos ajudar a cuidar da fazendinha, tá? Ele vai ajudar a cuidar dos casalos, vai ajudar a cuidar de toda a nossa fazenda, tá bom? E você que caiu de paraquedas nesse vídeo e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu comentário e venha fazer parte dessa família. Aqui é o nosso estábulo, né? Você já conhece o nosso estábulo que a gente construiu. Aqui a gente tem o nosso celeiro. Alguns animais ficam soltos na fazendinha, tá? Outros ficam numa outra área, numa outra parte do campo, tá? Então aqui são os animais que ficam soltos, tá bom? Então aqui são os animais que ficam soltos, tá? Ele vai ajudar, eu vou ajudar a cuidar de toda a fazendinha. Esse lado aqui tá muito sujo, muito sujo mesmo. Nós vamos ter que limpar isso daqui. Aqui tinha o açude, mas o açude secou. Olhem o estado que tá nessa parte da fazendinha. Olhem só que horror, cheio de folhas e galhos. Vamos ter que organizar tudo isso aqui para a fazendinha ficar muito legal e muito limpa. Os caminhões e tratores estão todos na garagem. Vamos colocar eles para trabalhar novamente. A chuva já parou e nós temos que limpar e arrumar a nossa fazendinha. Olhem só como está seco o pasto. Os cavalos vão ficar sem comida. As vacas e os bois não vão mais ter o que comer porque está tudo seco. Cadê a plantação? O que aconteceu? Choveu demais. E esse porco? O que que faz aqui? Cadê o seu chiqueiro, porco? Você devia estar dentro do chiqueiro junto com os outros porcos. Vamos organizar essa fazendinha e deixar tudo arrumado, tudo limpo. Não quero mais desorganização. E o celeiro? O celeiro, a chuva, levou o telhado. Vamos arrumar o celeiro também. Agora voltar outra volta na fazendinha. Ih, mas a fazendinha é muito grande. Mas logo vou mostrar para vocês a outra parte da fazendinha. Agora vou ficar nesse lado aqui arrumando essa parte. Vou colocar os cavalos para o estábulo e o gado para o pasto. Para o outro lado, né? Porque aqui não tem mais pasto. Aqui vocês vão morrer de fome. E você, bode? O que você está fazendo aí, perdido? Não era para você estar lá com o seu bando? O que que você faz desse lado da fazenda? Ah, esses animais estão muito soltos na fazendinha. Nós vamos ter que organizar isso de outra forma. Eu vim para cuidar tudo e vou deixar tudo limpo e organizado. Então, galerinha, peço muito que vocês se inscrevam no canal, que vocês deixem o seu like, que vocês ativem o sininho de notificações e que venham fazer parte desta família. Porque agora eu vou arrumar essa fazendinha e vou deixar ela brilhando, limpa, arrumada e cheia de pasto. Porque esses animais precisam comer e os coitadinhos estão loucos de fome. O nosso estábulo já está perfeito. Mas o nosso celeiro caiu todo o telhado com as chuvas e os ventos. Vamos ter que arrumar também. E depois eu vou mostrar para vocês como está o galinheiro e o chiqueiro. Porque agora eu vou ter que botar o gado para o outro pasto. E vocês viram como está o açude, né? O açude está uma vergonha. Secou o açude. Não tem mais açude. Vamos ter que arrumar tudo isso, galerinha. Peço muito que vocês nos acompanhem, que vocês compartilhem esse vídeo. Se quiserem dar ideias, podem dar ideias nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para nos ajudar muito. E agora eu vou colocar ordem aqui na fazendinha e vou trabalhar um pouco. No próximo vídeo vocês vão ver mais novidades. Tchau, galerinha. Tchau, galerinha. Tchau, galerinha. Tchau, galerinha.